Bora Ei, cabeça Bora, rapaziada Pensando em mais um vídeo aqui no canal Mais uma entreguinha Ó, parça, salve Ó, Murilão Sai do meio, sai do meio Sai do meio Chama, chama Aí Tá holando, tá holando Tá holando, vídeo Bora, filho Tá gravando Vai, vem Vai, vem Vai, vem Vai, vem Vai, vem Vai embora, vai embora Vou no tiozinho fazer a entrega Rapidão, seu Zé Fazer a entrega Aqui não dá não Fazer a entrega aqui, tá ligado Vai lá mesmo Calma aí, mais um Mais uma entreguinha Mal saiu a entrega de tarde Só porque hoje eu tô querendo gravar Já foi cinco A entrega eu acho Tá bom né, fazer o que Trabalhar mesmo Trabalhando e gravando Vamos lá, mais um vídeo Tá bom né, mais um vídeo Tá bom né, mais um vídeo Oh, 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 oh Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Convocaram, convocaram É aí, filho Bora Nossa, tirou a brusa Salve, rapaziada Beleza? Mano, esse vídeo vai ficando por aqui, mano Esse vídeo tá a bala, família Se fosse você, deixava o like aí nessa primeira parte E vai continuar a segunda parte aí, mano Nós causando aí no buracão na Rua do Grau, hein, mano Que nós acabou arrastando Fechou? Então acompanha o vídeo, deixa o like pra fortalecer Se inscreva no canal pra não perder nada Tamo junto, família Até o próximo vídeo Valeu Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí